Aqui o talho, o talho tá aberto, dá pra comprar carne fresca, dia 31 e eu vou aproveitar esse calor que aqui tem, vou pra praia, tomar banho naquela água cristalina, ganhar meu pequeno prazer. Que maravilha. E aqui, no momento da meia-noite, os navios começam a fazer assim, tipo, saudar ano novo, ano que entra. É tão divertido essa tradição marinheira, é mesmo. Dizem que não só aqui em Mendelo, mas também nas outras ilhas também. Boas entradas! Não só aqui em São Vicente, mas também nas outras ilhas. Mesmo o meu é noite, é assim. Palco vai ter festa privada, cada dia. Festa, 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 concerto. Boas entradas! Pra nós tudo! Pra nós tudo! Essas, essas semanas, essa e aquela outra, festa, festa, cada noite, festa, festa, festa. Às vezes, duas, três festas, nos lugares diferentes. Aquelas luzes, aqueles ornamentos de luzes são incríveis. Como a cidade enfeitada. Eu não fui outras vezes, mas vocês podem ver nos meus vídeos. Já tenho. Ah, tenho três vídeos, sim, tenho. A cidade fica bem linda. E nas outras ilhas também, nossa cesárea. Eu vou pra praia. Eu vou pra praia, amiguinhos. Pra comemorar hoje. A nossa Manu. É feliz. Chegou o filho dela. Ela sempre nos trata muito bem. Ela é uma das poucas pessoas que eu... Falo desde, desde o início do Cabo Verde, que eu cheguei. Eu gosto muito dela. E outras pessoas. Agora vou pra praia. Ter o meu pequeno prazer. Cair na água azul, na água cristalina. Água maravilhosa desse calor. Desse sol. Nesse mar maravilhoso do Cabo Verde. A contemplar... Rochas. A contemplar pessoas felizes. Isso é meu maior presente. De Natal. Aniversário. Ano novo. Seu de paz. Boas festas. Desejo pra vocês abundância de paz. O que mais é importante. Feliz ano novo. Boas entradas, amiguinhos. Obrigada por me acompanhar. Mais um ano. Mais um ano acabar. Quem gosta de mim, pode me seguir no Facebook. Hoje eu comecei a postar minha vida em fotos. Desde 2008. Que eu comprei minha câmera. Minha câmera digital. Minha primeira câmera. Ai, número 2. Ai, número 2. Ano 2008 que eu comprei câmera digital. E tenho muitas fotos com cesárea. Ela era muito, muito querida pra mim. Com meus amigos. Com minha mãe. Várias fotos. Eu com vários penteados. Tenho duas contas no Facebook. Aquela geral. Aquela geral. E eu lá postei. Como eu era 5, 10, 15 anos atrás. Hoje comecei a postar. E já tantos anos em Mindelo. Tantos anos no meu querido Cabo Verde. Mar. Mar. Sol. Morna. Cachupa. Meus queridos seguidores. Aquela senhora portuguesa que acabou de inscrever no meu canal. Também. Obrigada. Obrigada pelos tantos comentários. Não sei ano que vem onde vou estar. Pode ser vou para a Espanha. Para tentar sobreviver. Pode ser não. Não sei. Mas caber sempre no meu coração. Agora é só esperar número 10. E ir para aquela lojinha. E tomar banho de Réveillon. É quase Réveillon. É muito bom. E vou gravar na lojinha. Documentar esse dia. Para vocês. Até mais. Boas entradas.